Fala, guerreiros e guerreiras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no carro, indo pra fazenda, né? Eu tenho aproveitado esses deslocamentos aqui que eu faço toda semana pra gravar uma pancada de vídeos pra vocês, já que vocês curtem aí, então já deixa o seu like aí, já deixa o seu comentário no final do vídeo, sua dúvida, eu sempre olho aí e procuro fazer novos vídeos em cima daquilo que vocês colocam aqui nos comentários, beleza? Então, se você já tá inscrito aqui no canal, muito obrigado! Se você não tá, cara, se inscreve aí, beleza? A gente tá quase chegando, no momento que eu gravo esse vídeo, aos 100 mil inscritos, tá? Aliás, eu te pergunto, você que tá assistindo esse vídeo agora, a gente já passou dos 100 mil ou não? Ainda estamos nos 100 mil? Cara, ajuda a gente aí, coloca aí nos comentários quantos mil inscritos a gente já tem aqui no canal quando você tá assistindo esse vídeo. Beleza? Então vamos lá! Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre curso de ganhar na selva, né? Muita gente me pergunta, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a minha preparação pro curso de ganhar na selva, que eu fiz quando eu era aspirante oficial, tá? Logo depois que eu me formei na AMAN, mas já faz um tempo que eu fiz esse vídeo, acho que faz uns dois anos, talvez até mais, então eu queria meio que dar uma atualizada. Pode ser que eu fale alguma coisa diferente do vídeo anterior, porque, como eu falei, já fazem dois anos que eu gravei aquele vídeo, então pode ser que eu esqueça alguma coisa, que eu fale alguma coisa diferente, mas o fato é que, vamos lá, curso de ganhar na selva, quem pode fazer o curso de ganhar na selva, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Quem pode fazer são sargentos e oficiais de carreira do Exército Brasileiro, tá? Militares de outras forças podem fazer também, tenente, das PMs, pode fazer? Pode também, tá certo? Porém, normalmente existe um número de vagas bem reduzidos pra esses militares. Então, 99%, vamos dizer assim, chutando aqui o percentual, tá? Das pessoas que fazem o ganhar na selva, são militares, oficiais e sargentos de carreira do Exército Brasileiro, que servem na Amazônia. Então, o militar, pra fazer o curso de ganhar na selva, geralmente, tá? Algumas exceções, às vezes, são abertas, mas, de modo geral, ele tem que estar servindo na Amazônia. Tenente, então, depois que o militar, ele termina o ganhar na selva, ele tem que ficar a vida toda servindo na Amazônia? Negativo, negativo. Ele pode, depois que ele termina o ganhar na selva, ele volta pro batalhão dele e depois ele pode ser transferido pra um outro lugar. Ele não é obrigado a ficar na Amazônia a vida inteira, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, eu fiz o ganhar na selva logo depois que eu me formei em Namã. Então, assim que eu me formei em Namã, eu fui transferido pro 50º Batalhão de Frateria de Selva, localizado em Imperatriz, e lá, e aí quando eu tava de férias, cara, né? As férias da Amã ali, no final do ano, pra antes de eu me apresentar, o S3, ele me ligou lá e ele falou, ô, aspira, tem uma vaga aqui, tem vaga pra fazer o Guerra na Selva no primeiro turno agora. Você quer? Eu falei, quero ser senhor, capitão. Então, se apresenta antes aqui, aí eu me apresentei uns 15 dias antes, né? Perdi 15 dias das minhas férias e fui fazer o curso de Guerra na Selva já no começo do ano com uma aspira mesmo. Então, eu passei poucos dias no batalhão, né? Poucas semanas e já fui fazer o curso de Guerra na Selva. Como que foi a minha preparação? Esse é o objetivo aqui desse vídeo. Então, vamos lá. Eu tinha a vantagem de ter acabado de sair da Amã. Então, assim, eu tava com um condicionamento físico muito bom, né? O cadete faz atividade física o tempo todo, então eu tava muito bem condicionado. E outra vantagem que eu tinha, né? E que eu considero que eu tenho até hoje, é que eu tenho o hábito de praticar atividade física. Por exemplo, nesse momento aqui, eu não tô treinando pra nenhuma prova específica, eu não tô treinando pra nenhuma corrida, pra nenhuma, enfim, pra nenhuma prova, então... Mas eu mantenho os meus treinamentos. Eu treino 3, 4 vezes por semana, dou minha corridinha, 5, 10 km, dou minha pedaladinha, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, tá? Então, isso é muito bom. E eu sempre tive isso. Desde os 12 anos de idade, eu tenho o hábito de fazer atividade física. Então, é um bizu que eu te dou, tá? De agora, já começa a fazer atividade física. É muito legal, vai trazer reflexos muito bons na sua vida, beleza? Então, eu tava bem condicionado, né? Nesse momento, eu tinha acabado de me formar na mão. E aí, o que é que eu fiz, cara? Eu era bom de corrida, né? Eu sempre tive uma facilidade de corrida. Eu não tinha sérias dificuldades de natação. Então, eu era não um excepcional nadador, mas um bom nadador. Graças a Deus, a minha mãe me colocou pra nadar, pra fazer aula de natação na minha infância. Então, eu fiz um tempo, depois parei, mas eu aprendi a nadar ainda quando eu era criança. Isso é um outro bizu que eu te dou. Aprende a nadar o mais rápido possível. Não entra na escola de formação sem saber nadar, beleza? Então, o que é que eu fiz, cara? Eu tinha ali, eu tive ali mais ou menos, salvo engano, um mês pra treinar. E o que é que eu fiz? Eu comecei a treinar o que é que o pessoal fala muito que é o mais pesado no Guerra na Selva. É a natação. Então, eu comecei a treinar muito pesado a parte de natação. E aí, eu comecei a flutuar bastante, porque a gente tem instruções de natação muito pesadas no curso de Guerra na Selva. Eu comecei a treinar bastante flutuação. E aí, eu comecei como? Flutuava sem nada, né? Só de sunga. Depois, comecei a flutuar de calça. Depois, comecei a flutuar de calça e gandola. Depois, eu comecei a flutuar com simulacro de fuzil, né? Com barra de ferro que tinha mais ou menos o peso do fuzil. Com equipamento, tá? Então, eu fui aumentando. E aí, depois, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar na piscina cansado. Ou seja, eu não pegava, chegava lá descansadão na piscina e ia treinar a flutuação. Não, porque no Guerra na Selva não é assim que funciona. No Guerra na Selva, você vai estar cansado, você vai estar vindo de outra atividade, você vai estar pouco alimentado. E aí, no meio disso tudo, você vai ter instrução de flutuação. E aí, eu comecei a simular, entre aspas, esse cansaço. Então, por exemplo, eu saía para correr 5 quilômetros fardado com um fuzil. Chegava e pulava na piscina, ia treinar na piscina, tá certo? Eu comecei a fazer esse tipo de coisa, né? Tenente, você treinou dormir molhado? Lógico que não, cara. Tem certos tipos de coisa que você não treina. Tenente, você simulou passar fome, já que você sabia que você ia passar fome. Não fome, mas restrição alimentar no Guerra na Selva. Também não treinei isso, cara. Pelo contrário, eu passei a comer bastante, não de forma desregrada, mas eu comecei a comer mais, tá? Para que eu criasse uma reserva de gordura ali, que ia ser queimada durante o Guerra na Selva. Nada muito exagerado, pessoal. Eu não comecei a ir para rodinhos de pizza todo dia, a comer chocolate, não. Senão eu ia acabar ficando, era com problema de saúde, né? Mas eu comecei sim a comer um pouco mais, para engordar um pouquinho mais, né? E eu não consegui muito, porque como eu estava treinando muito pesado, né? Então, basicamente, eu ganhei um pouco mais de massa muscular. Então, assim, meu treino foi esse. Eu não cheguei, eu não lembro se eu... Eu acho que eu não fiz um treinamento de musculação por muito tempo, específico com o Bernacel. Se eu fiz foi pouquinho tempo, assim, não é nada demais, tá? Mas a maior parte do meu treino foi isso. Foi corrida, com flutuação, com natação, nada operacional, tá certo? É muito importante também. Então, eu pegava, corria, flutuava e nadava. Ou então, eu invertia a ordem. Nadava, flutuava e depois ia correr todo molhado, né? Então, era mais ou menos isso que eu fiz. E, além disso, uma coisa que eu fiz também foi preparar demais o meu material. Então, minha mochila, tá certo? Meus kits, meu equipamento, pra que ele não me machucasse. Então, eu comecei a treinar com o equipamento que eu ia usar no Guerra na Selva, tá certo? Porque, cara, a pior coisa que tem, quem já foi militar sabe, é um equipamento que te machuca, né? Cara, é horrível, faz ferida. E aí, cara, baixa a sua moral e é uma merda, tá? Então, basicamente, foi isso que eu fiz pra fazer o curso de Guerra na Selva. E uma coisa também importante, né? Nesse intervalo de tempo, eu tava fazendo os exames de saúde e tudo mais. E teve os testes físicos. Porque pra você ingressar no curso de Guerra na Selva, é como se fosse um concurso interno, tá? Você faz uma prova teórica, depois você faz um TAF, tá? Depois você faz... E antes do TAF, você tem a inspeção de saúde, beleza? É sempre assim, né? Prova teórica, inspeção de saúde, TAF, né? Fez tudo isso, aí eu tava apto a ir pro Guerra na Selva. Aí o curso começou, né? Cerca de três meses. Eu tenho aqui alguns vídeos falando de algumas atividades pra você. Mas foi muito, muito, muito interessante, cara. Se você quer ser militar de carreira do Exército Brasileiro, eu recomendo demais, 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 demais mesmo que você venha servir na Amazônia, né? Eu sou suspeito pra falar, né? Eu servi na Amazônia durante todo o período ali de tenente, né? Durante toda a minha carreira, depois de formado. E eu moro na Amazônia atualmente, né? Então, sou suspeito pra falar. Mas, cara, porra, é uma experiência muito massa. Faça o curso de Guerra na Selva, você não vai se arrepender. Porque com certeza você vai mudar o seu DNA ali, né? Como a gente fala, né? E vai ser uma coisa muito transformadora realmente pra você. Beleza? Então, é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que o conteúdo foi massa, né? Foi legal. Acho que vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu like aí, tá? E se inscrever no canal. Tranquilo? Fé na missão. Um abraço pra você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.